A parábola do bom samaritano é uma das histórias mais conhecidas e impactantes contadas por Jesus. Ela é encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 25 a 37. A parábola tem como objetivo ensinar princípios importantes sobre o amor ao próximo e a natureza do verdadeiro cuidado e compaixão. Contexto, histórico e cultural Para entender completamente a parábola, é importante conhecer o contexto histórico e cultural da época de Jesus. Samaritanos e judeus eram grupos étnicos que tinham profundos conflitos e desconfiança mútua. Os ouvintes de Jesus provavelmente ficaram chocados ao ouvir que o samaritano foi o herói da história. O homem ferido, o homem que foi assaltado e deixado ferido na beira da estrada, representa a humanidade em sua fragilidade. Ele é um símbolo das pessoas que estão em necessidade, física, emocional ou espiritualmente. Os sacerdote e levita. O sacerdote e o levita, representando figuras religiosas da época, ignoraram o homem ferido. Isso destaca a ideia de que uma religião formal ou uma posição social não garante necessariamente a satisfação e o amor ao próximo. O bom samaritano. O samaritano, membro de um grupo socialmente marginalizado, foi o único que demonstrou. Ele não apenas cuidou das feridas do homem, mas também o levou para uma estalagem e providenciou recursos para seu cuidado contínuo. A lição principal. Quando Jesus perguntou quem foi o próximo do homem ferido, ele estava ensinando que o próximo é aquele que demonstra misericórdia e compaixão, independentemente de raça, religião ou origem étnica. O samaritano, apesar das diferenças culturais e religiosas, é como um verdadeiro vizinho, aplicação atual. A parábola do bom samaritano continua sendo relevante roje. Ela nos desafia a Olharalem de nossas diferenças e a Aguir com compaixão em relação aos outros. Jesus nos chama o amor nosso próximo como a nós mesmos, independente de quem seja esse próximo. A mensagem central da parábola é que o amor ao próximo não conhece fronteiras e a compaixão deve ser contínua a todos, sem exceção. É um chamado para a empatia, a retenção e a ação em prol daqueles que estão em necessidade, independentemente de sua origem ou situação. O bom samaritano nos ensina a viver o amor em ação e a ser verdadeiros vizinhos uns para com os outros. Obrigado por assistir. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, faça seu pedido de oração.